Sportsbet.io. Aqui dá mais 20, tio. Isso sobre outros companheiros seus também, que a gente quer saber. Já falou das multas aí do Thiago Neves. Só porque ele morava em Nikit, meu parceiro, não tem problema nenhum, não. Agora, eu quero saber de você o seguinte, cara, é... Sobre ele, Thiago Neves, assim, porque recentemente teve muita discussão, principalmente depois que ele passou pelo Cruzeiro, mas muitos caras que jogaram com ele, Dedé, passou aqui, enfim... Os caras falam que Thiago Neves é firmeza, que não tem essa parada de rachar grupo. Como é que é o Thiago Neves, cara? O Jair Ventura falou isso também aqui. O Thiago Neves é um cara 10, cara. Um cara 10. Na época, era o que eu tinha de referência, né? Dentro do Fluminense. Era ele, Conca, né? Isso. Trabalhavam com dois meias canhoto. E eu também, por ser canhoto. E os dois, era de uma... Sem palavras, era 10. A convivência com eles. Pô, o Thiago Neves chegava em aeroporto, cansou de comprar coisa pra gente. Era óculos, escolhe aí. E iPod da época, né? Que a gente, porra, não... Não tinha ainda bala, né? Não tinha ano e médio, né? E ele já tinha. E dentro do dia a dia, a convivência com ele também é um cara, porra, sempre, porra, alto astral. É mesmo? 10. Aliás, o Thiago nunca... Deu problema. Nunca ouvi dizer que alguém teve problema com o Thiago, né? A gente realmente acompanha, né? É, o noticiário. A gente não sabe certas coisas que aconteceram depois. Mas o que eu tenho a dizer é que o Thiago é... Thiago é gente boa demais. Eu fui, pô. É. Eu novinho fui convidado pra ir lá no Copacabana Palace. É? No... Casamento dele. Sim. Foi um evento, né? Botei uma roupa bonita. Pô, o cara desse é... O cara desse é 10, irmão. É 20, né, parceiro? Pô, o cara é maravilhoso, pô. E joga pra caralho. E joga muito, joga muito. Eu sempre falo isso aqui... E me passava muita confiança. É que o Gabigol fez dois gols na final da Libertadores, que foi do cacete. Fez três. Thiago fez três, mano. É o único da história, né? E por pouco eu não fiz quatro, né? Exatamente. Ele tem muito disso. Ele é um cara muito decisivo. Você pode ver, no longo da sua carreira, seja o último pênalti a ser batido, a responsabilidade dele, seja num gol ali nos minutos finais, seja pelo Flamengo, seja onde ele passou, ele sempre tava fazendo aquele jogo difícil. Ele tem isso, né? Tem um cara que traz isso, né? A gente... É talento, mas é um pouco também de... Coisa de Deus mesmo, né? Sobrenatural, quase. Sobrenatural. É a sorte do caminho, da vida dele. É o cara que nasceu, que tem uma estrela, né? É. E na geração dele é dos poucos meias que marcam gols, né? É. Pisa na área. Ele já era esse cara que depois, hoje em dia, né? No futebol a gente... Exigência. Exigência, né? Exigência. O cara tem que fazer isso. Exatamente. Tem que ser esse cara. Se você não for, você vai ficar pra trás. Sim. Ele já era esse cara, né? Aquele cara que fazia muitos gols. É. Disputava artilharia com grandes artilheiros. Sim. Que não deixava de dar assistência. Então não era uma coisa de... Ah, que o cara era fominha. Não, ele tinha... Tinha gol nele. É. Tem gol nele. É. Tem alguma resenha com o Thiago pra contar aí? Pô, o Thiago... Tem uma porrada que não pode. O Thiago é melhor deixar o Thiago quieto. Mas era um cara que resolvia, né? Mas é um cara que resolve. É um cara... Sempre foi muito amigo. Pô, o Thiago é complicado. Dá vontade de... Tá aqui, Thiago. Depois a gente vai ter que pagar o... Salve ele. Alguma coisa aí, porque... Thiago tem muita coisa pra contar. Eu imagino ele com o Renato, né, mano? Não deixava. Porque ele era... Assim, tinha uma porrada de jogador foda, mas ele era quase o cara aqui do time e o Renato era o... Sim. E ele tem essa... Ele tem muito de Renato nele também, né? Isso. Essa coisa de falar. Sim. E aí essa coisa que fala, hoje em dia, acaba depois quando você não der certo volta. A língua dá um chicote, né? É. Esses episódios aí que ele falou, áudio que vazou... Isso, é. Que porra... Fala Zezé. Então o Thiago não precisa falar nada, né? O Thiago já fala por si só. Por si só. É isso aí.